Olá galera tudo bem com vocês Professor Cláudio mais uma vez aqui com vocês galera e nessa aula a gente vai dar eu vou dar continuidade ao assunto sobre estrutura do universo claro aqui vou falar sobre o sistema solar viu galera na nossa primeira aula sobre estrutura do universo eu falei sobre astronomia falei sobre a diferença entre astronomia e astrologia não confunda astronomia é uma ciência astrologia uma religião certo então são diferentes e o que a astrologia galera a astrologia está relacionado com o estudo aí dos corpos celestes está relacionado com os fenômenos do universo está relacionado com a estrutura do universo ok isso a astronomia vimos que é esse surgimento da astronomia está muito está muito relacionado com a com a história de alguns povos com a cultura de alguns povos ok principalmente com a relação é a com a natureza com a agricultura certo por exemplo os maias e os egípcios a gente viu na aula anterior tem muita essa essa relação aí com a agricultura porque para esses povos a agricultura tinha uma importância muito grande certo falamos também como sobre os povos chineses mas os povos chineses tem uma relação a astronomia está muito relacionado a astrologia e a religião tranquilo falamos também sobre falei também para vocês lá né por exemplo né na questão da agricultura é isso era importante para a questão definir com a melhor época de plantar melhor época de colher é também nas grandes navegações era astronomia é os conhecimentos sobre a astronomia era muito utilizado né para servir de guia para os navegadores certo naquela época a galera não tinha google maps né vou botar o endereço sair de portugal chegar no brasil sair de portugal e para índia não tinha o google maps então ele utilizava aí essas observações né sobre sobre o universo para poder aí utilizar como guia né e ajudar eles aí nessas navegações tranquilo falamos aí sobre as teorias é sobre as teorias da questão da estrutura do universo teoria geocêntrica que tem a terra como centro do nível tinha a terra como centro do universo né na verdade tem a terra como centro do universo certo e os outros planetas os outros astros inclusive a terra é em movimentos ao redor do sol tranquilo outra coisa que a gente viu galera foi que é a evolução da astronomia é se deve muito alguns astrônomos e principalmente a nicolau a galileu galilei galileu galileu galilei certo muito a ele das observações que ele fazia com lunetas a partir da sua casa né ele faz observações sobre o universo e aí ele jogou de vez fora a teoria geocêntrica e ajudou aí a manter a fixar a teoria heliocêntrica ok bem e aqui a gente vai falar sobre a questão da estrutura do universo continuar falando sobre a questão da estrutura do universo mas sobre o sistema solar bem galera é esse assunto encontra-se lá é na unidade 7 da página 194 até a página 198 até a página 209 bem o que é o sistema solar galera o sistema solar ele é formado por uma estrela onde essa estrela é o sol e por planetas planetas anões luas e pequenos corpos celestes como asteroides e cometas todos esses corpos giram ao redor do sol lembra da teoria teoria heliocêntrica sol no centro do universo e os outros corpos certo em movimento girando aí ao redor do sol ok como sistema solar é formado aí pelo sol pelos planetas planetas anões luas corpos celestes a gente vai falar sobre o que é cada um deles o que é o sol o que é um planeta o que é um planeta não que é uma lua o que são esses corpos celestes tranquilo vamos lá bem primeiro a gente falar sobre o sol o sol galera estrela que emite luz e outros tipos de radiações para nós para o nosso planeta vocês lembrarem a gente presta um cuidado aí né então como ele emite radiação essas radiações chegam no nosso planeta de pressão cuidado a gente está exposto a essas adiações porque dependendo a nossa exposição ou a frequência ou tempo de exposição isso pode causar uma leve queimadura na nossa pele mas pode causar câncer de pele pressão mistério cuidado não esqueça disso e aí usar o protetor solar né bem então só é a estrela que emite luz e outros tipos de radiações para o nosso planeta ela é devido ao tamanho e a massa que o sol tem ele exerce uma atração gravitacional sobre os corpos celestes fazendo o que 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 com que orbitem com que girem a sua volta certo então a idéia de que o só é os outros planetas outros corpos giram ao redor do sol é justamente por causa da força gravitacional que o sol exerce sobre esses corpos celestes ok então por esse motivo aí é que os outros corpos celestes giram ao redor do sol de acordo concordando com a teoria heliocêntrica de nicolau copérnico não esqueçam disso viu bem os planetas são corpos celestes que orbitam aí é tem órbitas definidas ao redor do sol além disso galera devido às dimensões esses esses planetas têm gravidade própria e é devido eles apresentarem uma gravidade própria que eles têm um formato aí arredondado hoje tem muita aquela questão né do terraplanismo né muita questão é que consideram agora até o que o formato da terra não é arredondado que o que é é a terra é plana né então tem essa questão mas aqui a gente concordando com a ciência né então o formato da dos planetas é arredondado formato da terra arredondado esse formato porque ele tem aí por causa das suas dimensões o que faz ele ter uma gravidade própria no sistema solar existem oito planetas certo na minha época de estudante tinha mais um planeta galera mas esse planeta foi rebaixado saiu de plano da da posição de planeta planeta anão certo que planeta foi esse cláudio vou falar daqui a pouco viu mas daqui a pouco no sistema solar existem oito planetas quais são eles mercúrio vênus terra marte júpiter saturno urano e neturnum olha e aqui esses planetas estão sendo citados do mais próximo do sol que no caso é o mercúrio até o mais afastado do sol que no caso é o neto ok então nosso planeta terra está lá na terceira posição então aí no sistema solar são oito planetas certo mais próximo do sol mercúrio mais afastado do sol neto tranquilo bem como eu falei na minha época de estudante um planeta chamado plutão ele era na minha época de estudante se eu melhorar o que eu vou falar na minha época de estudante lutão era considerado um planeta mas ele foi rebaixado para o planeta anão certo e que um planeta não é um planeta são são corpos celestes menores do que os planetas certo bem então esses planetas anões são corpos celestes que orbitam o sol e apresentam o formato arredondado assim como os outros planetas a questão é que o tamanho além disso eles podem ter outros astros em suas órbitas planetas ok bem os e são cinco planetas anões no sistema solar e aí eu quero destacar a questão do plutão que antes era um planeta e hoje é considerado um planeta anão tranquilo bem é satélites naturais satélites naturais também são conhecidos como lua certo que são machos que orbitam outros que orbitam planetas e corpos menores e corpos menores ok no nosso sistema solar a terra apresenta somente aí um satélite natural somente uma lua mas tem outros planetas certo que eles apresentam mais de uma lua por exemplo saturno apresenta aí 82 satélites naturais aí em sua órbita ou seja apresenta 82 82 luas tranquilo já é a terra é a terra apresenta somente um satélite natural que no caso aí apresenta somente uma lua bem é e pequenos corpos aí do sistema solar veja é eu falei para fazer que o sistema solar é formado pelo sol planetas 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 anões satélites naturais e agora para a gente fechar aqui por pequenos corpos celestes aí do sistema solar bem esses pequenos corpos eles podem ser asteroides podem ser os meteoroides e e os cometas ou os cometas ok características sobre cada um deles asteroides são blocos de rocha que orbitam o sol e que são menores que um planeta ok meteoroides são rochas menores que os asteroides e os cometas são corpos de massa pequenas pequena recoberta de gelo ok então é não é muito é importante vocês lembrarem da característica de cada um desses pequenos corpos celestes os asteroides os meteoroides e os cometas ok bem é eu já falei para vocês que é o nosso sistema solar tem oito planetas certo bem e que esses oito planetas eles têm uma classificação é e essa classificação leva em consideração o seguinte então eles podem ser classificados da seguinte forma como planetas oxosos ou com planetas gasosos certo a gente vai ver aí sobre os planetas planetas oxosos e quais são desses oito planetas que são considerados planetas oxosos certo e vamos ver também os planetas gasosos e quais são esses planetas tranquilo planetas oxosos são os planetas mais próximos do sol e quais são eles mercúrio vênus terra e mar certo esses planetas planetas e os planetas e os planetas e os planetas de densidade mais leve além de serem corpos de elementos químicos pesados resultando em núcleos densos ok então sobre os planetas oxosos eu quero que vocês é que vocês lembrar o seguinte as cara a característica dele a principal que as suas superfícies são sólidas e que os planetas oxosos são mercúrio vênus terra e marte tranquilo a gente vai ver aí características sobre cada um desses planetas rochosos bem mercúrio mercúrio é o menor planeta do sistema solar e o sistema solar e o sistema solar e o sistema solar e é o mais próximo do sol apresenta temperaturas muito extremas entre 450 graus de noite ok então aí sobre o mercúrio é o menor planeta do sistema o sistema solar e 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 é o mais próximo do sol apresenta temperaturas muito extremas entre 450 graus 450 graus de dias de dia e menos 150 graus Celsius de noite ok o outro planeta rochoso vênus vênus galera possui atmosfera que contém grande quantidade de óxido de carbono CO2 ácido sulfúrico nitrogênio entre outros graus que produzem um forte efeito estufa gerando temperaturas que podem chegar a 480 graus Celsius certo olha lembre que o efeito estufa é uma das questões hoje é ambientais que o pessoal mais fala né que é a questão do aumento da temperatura da terra que esse aumento da temperatura da terra é é ocorre pela diminuição da camada de ozônica que fosse um filtro né esse filtro acaba impedindo com que o raios solares uma grande quantidade de raios solares incidam sobre a terra né e quando o aumento da temperatura da terra aumenta leva aí a fusão aí certo das calotas é polares tranquilo bem mais dois outros planetas oxosos a terra olha a terra galera 75 da sua superfície é coberta por água e seu período de rotação é de aproximadamente 24 horas então aqui olha um dia a gente sabe disso né dura 24 horas enquanto aí o período de translação é cerca de é ali ficou faltando 365 dias ficou faltando um presa ali galera mas fazendo a correção na verdade ali 365 dias certo lembre que o período de rotação está relacionado à duração de um dia e o período de translação está relacionado à duração de um ano lembre-se que a terra é o terceiro planeta mais próximo do sol ok primeiro mercúrio depois vênus e depois terra marxi conhecido como planeta vermelho possui uma fina atmosfera composta principalmente de dióxido de carbono nitrogênio argônio oxigênio neônio e água suas temperaturas podem variar entre menos 140 graus celsius e 20 graus celsius mais sua média de menos 63 graus celsius ok então esses são os quatro planetas rochosos ok principal característica dos planetas rochosos galera ter a sua superfície aí sólida tranquilo e que os quatro são Marte veneno desculpe é Marte venus e terra tranquilo galera e os planetas gasosos olha os planetas gasosos são os planetas que possui em seu interior um núcleo sólido e ao redor gases que possuem diferente diferentes estados físicos dependendo da pressão e da temperatura quais são esses planetas júpiter saturno urano e neturno ok principal característica eu quero que vocês lembrem aí sobre os planetas gasosos o no interior do seu núcleo é sólido e a questão da a sua é atmosfera aí né dos gases é que ao redor ao seu redor qual eles apresentam em diferentes gases e de gases em diferentes estados físicos beleza bem os principais júpiter saturno urano e neturno bem a gente vai ver algumas características assim como a gente vê nos planetas rígidos e oxosos a gente vai ver aqui júpiter é o maior planeta do sistema solar possuindo volume volume 1400 vezes maior do que o da terra ok saturno é o sexto planeta do sistema solar em relação ao sol e o segundo maior planeta do sistema solar lembre que o maior o maior é júpiter bem um outro aqui urano galera urano seu volume é 67 vezes maior que o da terra seu período de rotação é de 17 horas e 15 minutos e para a gente finalizar aí galera um outro planeta aí gasoso o neturno é o quarto maior planeta do sistema solar com diâmetro 17 vezes maior que o da terra lá em neturno galera a temperatura varia entre mil entre menos 153 graus celsius e menos 173 graus celsius ok bem galera a gente fecha esse assunto aqui fechamos a parte da estrutura do universo falamos aqui sobre o sistema solar certo deixa atividade para vocês poderem fazer lá na das lá na página 210 e 211 galera muito obrigado pela participação de vocês é peço que vocês anotem a dúvida de vocês para quando a gente se encontrar no plantão de dúvidas galera eu posso sair ajudar vocês da melhor forma bem muito obrigado galera tchau tchau Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima valeu galera tchau tchau Música 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 Música